Bom dia rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aí na nossa rotina de vídeos, estamos indo trabalhar Tá uma chuvinha de uma figa aqui que olha Vou contar pra vocês hein, não é fácil Mas vamos aproveitar que essa chuvinha tá aí E dar algumas dicas de como andar na chuva, certo? Então é isso aí, pra você que tá iniciando no mundo da motocicleta Não tem muita noção de como funcionam as coisas Principalmente como andar na chuva e tal O segredo de andar na chuva, primeiro é esse aqui que eu tô fazendo É andar mais devagar, certo? Esse é o principal segredo Outra coisa, quando você for andar Aqui já choveu bastante, mas ainda não lavou o asfalto Então essa chuvinha assim, agora o asfalto tá um sabão Então quando o asfalto estiver assim Agora tá uma chuvinha razoavelmente já forte Você diminui a velocidade, mantém uma boa distância dos carros da frente Olhinho no retrovisor pra ver se não tá vindo ninguém E bora andar E aproveita andar na linha dos pneus dos carros, certo? Porque ela já deu uma secada na pista Tenha pneus bons, certo? Evite andar nessas poças d'água, não seja aquele motoqueiro abobado O motoqueiro abobado é aquele que entra no meio dessas poças d'água Pra... Não sei pra que, né? Pra se tonguiar mesmo E acaba se ferrando Tem a sua capinha de chuva Tua luvinha pra te proteger De preferência, se você puder ter várias luvas, né? Tem uma luva só pra chuva Que é a luvinha impermeável Ela não molha Essa minha aqui não é impermeável Ela molha E evita essas pocinhas assim, ó, d'água Esse aqui, galera Pra moto aquaplanar Ela escorregar na lâmina d'água É muito fácil Então tome cuidado Quando passar um veículo grande assim, ó Se afasta Entendeu? E no mais É... Você tomar seus... As... Devidas precauções, né? De direção defensiva Manter a distância É... Reduzir a velocidade É... Prever a ação dos outros motoristas Não passar em buraco Não passar em poça d'água E etc E etc Certo? É isso aí Espero que a minha dica simples hoje Tenha sido de boa ajuda Pra você que é novo no canal Deixe seu like, seu favorito E se inscreva Certo? Obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui, é nóis